Música Queremos demonstrar ao mundo inteiro E a todos que nos querem dominar Que o Brasil pertence aos brasileiros Que o homem vai surgir para trabalhar Aparece como estrela radiosa Neste céu azul de anil O seu nome é uma bandeira gloriosa Pra salvar este Brasil Juscelino Pumbiché que é o homem Vem de Minas das Bateias do Sertão Juscelino, Juscelino é o homem Que além de patriota é nosso irmão Brasil, vamos para Jornal Como democrata, sete baronios Juscelino, Juscelino, Juscelino Para presidente do Brasil Música Aparece como estrela radiosa Neste céu azul de anil Seu nome é uma bandeira gloriosa Pra salvar este Brasil Juscelino Pumbiché que é o homem Vem de Minas das Bateias do Sertão Juscelino, Juscelino é o homem Que além de patriota é nosso irmão Brasil, vamos para as urnas Como democrata, sete baronios Juscelino, Juscelino, Juscelino Para presidente do Brasil Do Brasil Juscelino, Juscelino Juscelino FPeando